Oi, meu nome é Felipe Milanês, eu sou jornalista que trabalho bastante na Amazônia e amo muito tanto a Amazônia quanto a biodiversidade do Brasil e as diferentes culturas do Brasil. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. Um quinto de toda a biodiversidade ecológica que existe está aqui no Brasil. Além disso, o Brasil tem uma das maiores diversidades de sociedades que existem no mundo. São cerca de 230 povos indígenas que falam mais de 180 línguas. E, além deles, tem as populações tradicionais, os ribeirinhos, quilombolas. A gente tem Xavante, Kayapó, Yanomami, Matias, Guarani. E é uma universalidade de povos que existem aqui e que vivem e convivem com o meio ambiente, cada um de uma forma muito própria. Enquanto o mundo vive um processo de erosão genética, a gente aqui tem muita sorte. Porque o mundo inteiro está perdendo variedades de plantas que podem alimentar a humanidade. Mas a gente, aqui no Brasil, a gente tem essas culturas que são lindas. E essas diferentes culturas vivem produzindo a biodiversidade. A vida delas gera a biodiversidade. E, além disso, elas ensinam a gente a ver o mundo, ensinam a gente a amar, a sonhar diferente. Tudo que a gente faz, a gente pode fazer diferente. E são essas culturas diferentes que podem se ensinar mutuamente e aprender mutuamente. Agora, nem todo mundo sabe o valor dessa diversidade, dessa diversidade cultural e ecológica. Nem todo mundo entende a importância disso, a beleza da diversidade. Muitas vezes, esse assunto não cabe na mídia comum. Nem na mídia governista, que já tentou, várias vezes no século passado, exterminar as diversidades. Por isso que é muito importante que uma rede pública ajude as pessoas a terem voz. Ajudem principalmente as pessoas dessas culturas que têm menos acesso aos meios de comunicação para se expressarem. Para que elas tenham voz, que sejam representadas na sociedade, que sejam ouvidas. Essa contribuição que eu tenho para dar é um debate sobre a TV pública. Obrigado.